O quanto que a motivação é importante nesse processo, que a motivação vem e vai, né? Exatamente, e é interessante porque, assim, os pacientes que chegam, né, no consultório, por exemplo, da psicologia, né, questionando isso, né, ah, eu quero estudar, eu quero saber mais, mas, assim, eu não consigo fazer isso, né, e o meu primeiro questionamento é, pra que você quer estudar? Você quer estudar pra quê? Qual é o seu objetivo com isso, né? A mesma coisa pra emagrecer também, né, eu trabalho bastante com emagrecimento no consultório também, você quer emagrecer pra quê? Qual é o seu objetivo com isso? Porque se você não tiver um objetivo claro, bem estabelecido, você não vai conseguir manter aquilo, né, porque você tem que abrir mão de muita coisa pra poder alcançar isso, né? Então, se você quer emagrecer, você tem que abrir mão de tomar sorvete até ficar em coma, como o Bruno falou, né? Infelizmente. Infelizmente. Se você quer estudar e ser mais inteligente, enfim, você tem que abrir mão de ir pro shopping com seus amigos, de ir pra festa todo final de semana, né, de, enfim, fazer outras coisas, de dormir, ficar deitado na cama assistindo série, né? Ao invés de ficar assistindo série o tempo todo, em algum momento você vai ter que ir pegar um livro, sentar, estudar, grifar, né, reler, enfim. Então, isso é difícil, isso é cansativo, é muito mais fácil ser a sídia, né, que chega lá, gruda, come o próprio cérebro e fica lá, né, em estado vegetativo. É muito mais simples, óbvio que é, né? Então, fazer esse esforço contínuo, você só vai fazer se você tiver um motivo claro pra isso, né? Se você disser assim, ah, eu vou fazer isso aqui porque o meu objetivo é esse, então tá bom, visando esse objetivo, eu consigo, né? Muitas pessoas que estudam de maneira muito sistemática são aquelas que estudam pra concurso, né? Porque elas acabam tendo ali aquilo como objetivo de vida, né? Então, não faz outra coisa a não ser estudar até passar, né? Muitas conseguem, algumas não conseguem, enfim, mas acaba sendo uma motivação muito forte, né? Isso é fundamental. Dentro dessa parte, assim, tipo, tem a motivação, vamos colocar num oposto à procrastinação. Pro cérebro é mais confortável a procrastinação? Olha, procrastinação é uma questão de motivação, né? Procrastinar é você deliberadamente decidir empurrar uma tarefa pra frente. E você só vai fazer isso porque você tem alguma questão motivacional te fazendo fazer isso. Geralmente, a gente procrastina o quê? Coisas que você não vê nenhum ganho, ou vai exigir muito esforço, ou você não sabe se vai conseguir. São três coisas que minam muita motivação. Você vê se tem recompensa no final. Você, o esforço que você vai ter que empregar, e quais são as chances de você conseguir chegar ali. Dificilmente, você vai procrastinar, sei lá, uma viagem que você quer fazer muito. E eu vou abrir um parênteses, Bruno, acho legal colocar isso pra todo mundo que é professor, que são nossos casos aqui, alunos. Motivação, na minha avaliação, é um dos aspectos mais subestimados da educação. Porque quando a gente tá motivado, quando a gente tem um motivo, isso significa no seu cérebro liberação de dopamina. E a dopamina, ela vai em áreas envolvidas, por exemplo, com controle da atenção e formação de memória. Então, você ia assistir uma aula motivado... Você grava mais. Muito mais. A química do seu cérebro é diferente se você estiver motivado ou não. Agora, por exemplo, se estiverem motivados no que eu tô falando, isso vai mudar completamente... A percepção. O quanto você vai conseguir prestar atenção em mim e o quanto você vai conseguir formar de memória em relação a isso. E isso explica, em parte, porque que às vezes você lembra muito uma coisa e ela lembra muito de outra. Aquela formação de memória que a gente tá discutindo. Então, faz muita diferença e eu acho que isso é muito pouco discutido. Porque você chega na escola... Você escolheu alguma disciplina na escola? A gente não escolhe. Você vai fazer, não sabe por que faz, báscaro, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu também sofri na escola por causa disso, eu não conseguia prestar atenção. Eu não tenho déficit de atenção. Eu tinha, era desmotivação mesmo. Universidade é a mesma coisa, uma disciplina chata. E agora a gente tá nesse novo cenário de educação digital, que eu acho muito legal por um motivo. As pessoas escolhem. Exatamente. Uma vez eu vi o João Joto comentando isso, que ele já foi professor. Ele falou, cara, o pessoal aqui não quer me ver. Daí na hora que você vai pro digital, as pessoas não só te escolheram, como elas estão pagando. O estado motivacional dos alunos, e eu tô percebendo isso agora, esse ano, né? Que agora eu dou aula na universidade, em alguns cursos... Na universidade, alguns são obrigados e na rede social o pessoal te assiste porque quer. O comportamento do aluno é diferente, assim, é um negócio absurdo a diferença. E o que que explica isso tudo? Motivação que, por sua vez, tem a ver com uma mudança química no cérebro total, né?